Alice, autora do gol das Leões, Maguinho. A goleira vai ali fazer uma catimba, não pode mais. Se perder, acabou. Se perder, acabou, né? Olha o contra-ataque agora das Leões. Que isso, cara? Se rolar pra trás, Alice vai chegar primeiro. Rapaz. Você pegou, Maguinho? Machucou, porque pegou em cheio. Faltando 3,50, 1 a 0, Lobas. Olha o gol! Olha o gol! Alice, autora do gol das Leões, Maguinho. A goleira vai ali fazer uma catimba, não pode mais. Se perder, acabou. Se perder, acabou, né? Se perder, acabou. Alice versus Liza. Nossa senhora! Vai! Pega lá, né, Guilão? E ela é abusada ainda. Ela fala, vem, grita, grita. Faz o L de Leões. Rapaz, lá na gaveta. Impossível de pegar.